Ok, então vamos lá pessoal, agora a gente vai pegar a parte dos plateumintos, não vamos continuar, então não esqueça, depois eu vou passar no grupo igual para vocês, os exercícios da página 228 e 229, tá? Eu vou dar início então à parte dos plateumintos, aqui, plateumintos, né? Então observe a fotografia abaixo e leia o texto a seguir, então nós temos aqui um caramujo aparentemente tranquilo, normal, né? Mas ele está sendo parasitado, ó, existe algo nele ali, deixa eu mudar aqui que eu não consigo fazer nada em minha mão, aí, então vamos lá, este caramujo ingere os ovos, né, de leucoclódium paradoxum no interior do corpo de caramujo, larva eclodem os ovos e se deslocam para a região das antenas, Então olha aqui, nós temos algo, uma larvinha, né, um parasita ali, tá? Então isso aqui é a parte então dos plateumintos. A presença desse verme interfere no sistema nervoso do caramujo, que passa a se expor à luz e aos predadores. Como as aves no alto dos galhos, a ser consumido por uma ave, a larva se desenvolve e dá origem ao verme adulto, que passa a liberar ovos nas fezes da larva. Por isso que, por exemplo, assim, as aves que fazem, né, as suas necessidades, é perigoso porque a gente não sabe aonde que essa ave estava. Porque se ela se alimentou de algum caramujo que tem algum parasita, está nas fezes dela também, tá, pessoal? Então, por exemplo, no potinho dos animais de estimação, que geralmente as pombas, principalmente, né, gostam de comer a ração, gostam de tomar água ali. Então, sempre está lavando porque se cair alguma coisa, alguma excreta ali no potinho, pode ter parasita sim, tá? Aqui, qual é o tipo de relação, então, entre o paradoxo estabelece com o caramujo? Parasitismo. O próximo ano fala, parasita, é de parasitismo, né, então ele se alimenta do outro lado, tá? O animal que se encontra na antena do caramúdico, assim como outros invertebrados, nós estamos falando dos invertebrados ainda, tá? Popularmente é chamado de verme, por causa do formato do seu corpo, ó. Chamado de verme por causa do formato do corpo. Essas partes que eu estou grifando, depois vocês passam para o caderno, tá? Leucoclórdium paradoxum é um representante do filo dos plateumintos e vive no interior de espécies de caramujos e aves e em uma relação de parasitismo. Então, ele precisa de um outro ser para se desenvolver. O termo plateumintos provém do grego platos, chato, eumintis, vermes, né? Esse filo inclui os animais que podem ser parasitados ou de vida livre, então eles podem ser parasitas ou de vida livre, então dependendo ali da espécie. Habitando em ambientes como água doce, água doce ou do mar e de solo úmido, então eles têm, não é em todas as regiões que nós encontramos esses parasitas, né? Os plateumintos obtêm os nutrientes que precisam por meio de ingestão de alimentação e das relações de simbiose ou parasitismo com outros seres vivos. Então, a parte da alimentação deles, a nutrição, é bem diferente. Em relação aos plateumintos... Ai, desceu só um pouquinho aqui, deixa eu arrumar aqui, galera. Em relação aos plateumintos, são apresentadas estruturas especiais de circulação e trocas gasosas. Olha aqui, até então, nós não tínhamos nenhum outro animal que falava em relação à circulação e trocas gasosas. Essa circulação não é a circulação de sangue, pode ser a circulação de algum fluido, mas já há uma circulação de algo, vamos dizer assim, e trocas gasosas, tá? Uma possível respiração lá no futuro, vamos dizer assim. Os próximos animais que já estão vindo, já vão vir com uma estrutura um pouco mais modificada, mais complexa. O que eu quero que vocês entendam é que, da evolução desses animais, eu estou grifando bastante as partes das possíveis evoluções. Por exemplo, não tinha boca, depois apareceu a boca, depois apareceu um sistema, e assim, a epiderme, agora apareceu trocas gasosas, circulação. Então, eu quero que vocês entendam a linha de evolução desses animais, tá? O formato achatado do corpo favorece que as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente ocorrem por meio da epiderme. Então, aqui, ó, ela não possui trocas gasosas, por exemplo, igual nós, né? Pelo pulmão. Não, é pela pele, tá? Comparado aos porífios e quinidários, o corpo dos plateamentos apresenta uma organização mais complexa, com tecidos, órgãos e alguns sistemas. Olha aqui, a parte da evolução que a prof falou antes pra vocês. Então, quero que vocês entendam essa evolução, tá, pessoal? Olha, começou dos animais mais simples e estão aumentando a sua complexidade. Para facilitar os estudos dos plateamentos, estudaremos um representante de cada uma das principais partes desse filo. A planária, o esquistossomo, a tênia, tá? Então, dentro dos plateamentos, nós temos, então, dentro desse filo, nós temos a planária, o esquistossomo e a tênia. A prof vai parar hoje por aqui, tá? Pra gente não se estender muito. Que a próxima aula, então, vai ser sobre as planárias, tá? Vou voltar agora aqui com vocês. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Sim, prof. Alguma dúvida? Não. Não, prof. Não. Tá. Referente, então...